A Carol disse que vai nesse brinquedo, eu só quero ver Nossa amor Mais isso Não, não subiu ainda, ele fica a 90 graus aquele negócio lá Tá bom Não, ele dá 90 graus, ele fica reto aqui lá Fica olhando então Então tá, fica vendo então Olha lá Olha a próxima, onde que vai Chora, agora chora Olha lá, passou já Olha lá, 90 graus, passou Agora parou já Parou, mas já